Superou todas as expectativas, foi melhor do que a gente esperava. E tudo transcorreu da melhor maneira possível, Leandro. Ainda bem que deu tudo certo, não deu confusão, porque jogo é jogo, né? Graças a Deus fechou com chave de ouro. Dois times que não são de Lagoa Vermelha na decisão do título. O Santa Cruz de Sananduva e o Botafogo de Ivanini. Isso aí, então, isso também chamou mais público por ser de fora. Já veio torcida, só de Santa Cruz de Sananduva, veio 90 pessoas. Então, isso gerou... Tinha uma boa torcida o time aí de Sananduva. Gerou bastante público, né? Foi bom, ajuda a nós aí, que a gente vive disso aí, né? É dos eventos, então, ajudou muito. Exatamente. As equipes fazem questão de participar deste torneio pela organização como um todo. A gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? E as equipes, elas nos procuram. A gente começou com menos equipes, foi acrescentando mais e esse ano fechou em 10. Pensamos para o ano que vem 12, 14, mas quanto mais, melhor. A premiação do campeão é bastante atraente, hein, Tarquim? A gente aumentou, né, a premiação para o primeiro e segundo colocado. Primeiro lugar, 4 mil reais, é isso? Isso. E o segundo, 1.800. Além de, também, troféus e medalhas. Isso aí, Ademar. Time campeão, bom, Santa Cruz de Sananduva. Isso. Vice-campeão, time do Botafogo de Vanini. Terceiro lugar. Terceiro lugar ficou para a EV Sport. Goleador. Roberto do Cavaleiros, de Vacaria, com oito gols. O goleiro menos vazado foi da EV Sport, o de Emerson. O melhor jogador da competição ficou com o Anderson, o longo do Santa Cruz. E a medalha do gol mais bonito foi para o Douglas, do veterano de Miraiá. Douglas Frederic. Isso. Vamos pensar aí, para o próximo ano, o terceiro e o quarto lugar, aí, ser disputado, de repente, no dia anterior. De repente, acrescentar alguma premiação para o quarto lugar. Vamos sempre agregar para melhorar e ficar cada vez mais organizado, né, como está sendo. Até para não retardar muito o almoço, para que todo mundo possa participar. Isso, é. A gente tenta fazer da melhor maneira, né, Ademar. Mas aí ocorreu o terceiro e quarto da pênalti, né. Então, já atrasou um pouquinho mais. Mas deu tudo dentro dos conformes, né. Só vamos pensar para o ano que vem, aí, de repente, mudar terceiro e quarto. Ou no sábado, ou deixar para a melhor campanha do terceiro lugar. Enfim, vamos ver, vamos estudar aí.